Foi apresentado o Plano Estratégico de Cooperação Territorial e Desenvolvimento Sustentável, delineado pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, o AECT Leone Bragança. Estes territórios apresentam problemas similares e procuram ajuda para levar a cabo os projetos definidos. Este plano estratégico foi elaborado pelos técnicos da Asociação e também pela Câmara de Bragança, e pela anterior equipe da Diputação Provincial. Eu me incorporo hoje a esta associação como vicepresidente, depois da Assembleia celebrada. Os objetivos são muito comuns, os territórios são muito similares. Vamos trabalhar nessas cinco líneas que marcou o plano estratégico. O que temos feito é definir o trabalho base que agora, no futuro, iremos adaptando o nosso território, as nossas necessidades e as possibilidades que temos de conseguir ajudas para levar a cabo os projetos que nos vamos a plantear de futuro. Em os cinco aspectos, em as cinco prioridades que hemos marcado nesse plano estratégico, temos objetivos muito comuns, os dois territórios. São cinco as prioridades estratégicas deste plano, tais como a agricultura, pecuária e meio ambiente, turismo, cultura, solidariedade social e desenvolvimento económico. Um dos grandes problemas da província de León são as telecomunicações. Um dos problemas que temos na província de León e no qual vamos a trabalhar neste mandato é o das telecomunicações. Não temos internet no âmbito rural, para nós é importantíssimo para poder desenvolver parte destes projetos que queremos desenvolver em conjunto, em matéria de empreendimento no mundo rural, em matéria de potenciar a cultura e o turismo na nossa zona. Uma das prioridades do município de Bragança é desenvolver projetos no setor primário e prestar atenção às questões do meio ambiente e alterações climáticas. Há aqui um conjunto de pilares que foram devidamente definidos no plano estratégico, que devem ser concretizados e que devem também servir de suporte para aquilo que venham a ser as ações específicas de atuação nos dois territórios. É evidente que um dos objetivos, e baseado no primeiro pilar, tem a ver com a parte do desenvolvimento do setor agroalimentar, da parte do setor primário e também daquilo que hoje é uma preocupação conjunta relacionada com as alterações climáticas. Outros pontos importantes e necessários são o desenvolvimento económico das regiões e o turismo. Tem a ver com a coesão social, no sentido de podermos dotar os nossos territórios mais afastados, seja ao nível das infraestruturas, seja ao nível da mobilidade, seja ao nível inclusivamente da própria acessibilidade, ao nível da comunicação, como já aqui foi dito. Para além disso, um fator importantíssimo, que é aquele que todos nós pretendemos trabalhar e que tem a ver com o desenvolvimento económico do território. Aí falaremos seguramente da parte do empreendedorismo, da parte do empreendedorismo ao nível do meio rural também, a nível turístico já sabemos aquilo que é o potencial dos dois territórios e aqui há que fazer o seguinte, é partilhar, é aprender com aquilo que é bem feito de um lado da fronteira, com aquilo que tem que ser feito do outro lado da fronteira. As propostas estão na mesa e espera-se a aprovação dos projetos. Já estão previstos sete fundos para 2021-2027. Este é um projeto cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do programa Interreg VA Espanha-Portugal.